É Território 20! Yeah! Território 20, Agito Sul na TV. É isso aí, né Cris? A gente aproveitando aqui, conseguindo conciliar o trabalho e o lazer ao mesmo tempo, né? Podia ser diferente aí, né? Aproveitando, né? Em verãozinho, chegando, sentadinha aqui na cadeira e curtindo, né? Piscininha ao mesmo tempo. É isso aí, né Cris? Coisa bem boa, né? O trabalho melhor que existe, a gente pegou. Impressionante, né cara? Eu fico assim, eu fico até lisonjado com o trabalho aqui da Agência Nova Comunicação e Marte pela oportunidade de lazer e diversão, né? Cris, eu quero saber o seguinte, ó. Como é que dá essa galera aí curtindo aí, criançada, presente, os adultos? A gente vai saber o que tá acontecendo aqui, o que o Clube Caixará oferece pra galera no verãozinho aqui e Réveillon chegando, se é que vai ter Réveillon aqui no Clube Caixará, né? Sim, pessoal, hoje tá um sol fortíssimo, né? O pessoal tem que vir pra piscina aproveitar, né? E nós também. Galera que tá me assistindo nesse momento aqui, olha só eu e a Cris aqui curtindo o verãozinho, né? É maravilhoso, não dá vontade de sair daqui, né Cris? Sinceramente. Eu até queria ver se alguém pudesse pegar o microfone aqui e entrevistar pra gente, né? Até porque a gente não precisava trabalhar, né? Claro, claro. Já sei, aquele camarada faz horas assistindo ali, agora tá com vergonha e saiu. Pode ser que ele pegue o microfone e saia entrevistando alguém, né? É síndrome do espanto, mas daqui a pouco chega. É verdade. Cris, vamos dar uma voltinha? Vamos lá, então. Olha só a criançada já chamando. Cris, primeiro a gente vai começar por aqui, vem comigo. Galera do Território 20, a equipe Agito Sul presente fazendo a última cobertura, piscina no Clube Caixará. É isso aí. Vamos chegando aqui, equipe Agito Sul presente verãozinho em 2010. Grisada presente, tudo bem, uriãs? Como é que tá? Irmãs, amigas? Amigas. Você sabe que estão aparecendo num programa de televisão nesse momento, né? Aham. Brincadeira. Como é que tá a água? Tá boa? Tá boa, tá quentinha. Tá quentinha, não, tem que tá gelada. Tem que aproveitar bem boa pra passar o calor. É. E tu, como é que tá? Bem. Beleza? Beleza, total. Total? Tá desde manhã aí ou chegou agora? Não, só desde tarde. Desde tarde? Tu é meio clarinha, tu vai pegar uma solação agora que tu vai ver o que vai acontecer contigo quando chega em casa. 40 de febre? Olha só a cara da minha irmãzinha, vem aqui, olha só. Olha a carinha dela, chega mais aqui, vem cá, dá um passinho pra frente. Isso, segura. Olha, dá uma olhadinha pra câmera aqui, dá um sorriso pro Território 20. Dá um sorrisinho, dá, dá um sorrisinho. Olha só, close. Vamos chegando aqui, vem cá. Me diz uma coisa, como é que é? A família aqui, a mãe, pai ou tá sozinha com as amigas? Com a minha mãe. Te atrapalhasse só um pouquinho, né? Pegasse sozinha por demais? Brincadeira. Me diz uma coisa, onde é que tá tua mãe aqui? Tá lá em cima, Laura. Tá lá em cima. Ah, eu sei de biquíni preto, acho que eu vi. Não? Mãe! 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 Agora eu vou ali, agora eu vou ali. Tá ali. Alô pra ela, olá. Tudo bom? Ela tá perdendo. Agora ela enxergou. Um abraço, mãezinha. Estamos aqui agora, não vai curtir uma aguinha conosco aqui? Como é que é aqui? São quantas piscinas aqui no Cacheral? A Olímpica, a Médica. Cabeludinho, só um pouquinho, segura, vem cá, só um pouquinho. Como é que é esse cabelo aí, meu jovem? Tu identificou já? Tu sabe o que que tu é? Que estilo é esse aí, cara? Como é que é o esquema? Sou Ronaldinho. Estilo o quê? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho? Dá uma olhadinha. Perfil igual. Cris, dá uma tiradinha nele, ele merece. Ele merece levar. É só aparência ou também joga igual Ronaldinho? Joga o melhor que é. Vou ter um vídeo autógrafo. Me dá um autógrafo. Tu joga o quê? Tu joga bolinho de gude? Tu joga pingbolinho, pingpong? Como é que é o que é? Pitbol. Tu joga que time, cara? Eu? Bagé. O quê? Estou escolhendo Bagé. Estou escolhendo Bagé. Olha aí, cara, o pessoal que está ligado no território 20. O cara, aqui é uma celebridade. Atacante, olha aí. Ah, tá bem, hein? É isso aí. A gente está com uma celebridade aqui, cara. O cara é revelação aqui daqui a uns anos mais. Ronaldinho Gaúcho. Revelação do Caxeral. Mirinho, mirinho. Olha lá, olha lá o fraldinho. Olha lá, olha lá. Você foi pra tentar algo. Você foi pra tentar algo. Tá, né? Daqui a pouquinho ele vai ver só o que vai acontecer. Cris, ontem então Bagé Tênis Clube. Hoje, Clube Caxeral, né? Estão a gente curtindo, né? Eu, por mim, a gente trabalha todos os dias, né? Que é maravilhoso. Certo. Amanhã vão entrevistar outro pessoal, hein? Na outra oficina. Claro. Claro que é, claro que é. A gente vai ouvir em Bagé. Exatamente. Eu vou dar alô pra galera aqui. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Como é que tá o pessoal mais tímido aqui, né? Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Me explica uma coisa aqui, meu irmão. Eu quero saber onde é que é mais fundo aqui. Onde é que é mais fundo aqui? É, tu dá pé ali ou não? Ah, é o mais fundo tu dá pé. Aí tu imagina já mais raso, né? Brincadeira. Curizada, presente. Casalzinho aqui, olha só. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tudo beleza aqui. Como é que é? Tu tá da namorada aí, não? Não, não. Ah, tu tá abraçadinho ela aí, cara. Deixa você sem vergonha. Vem cá, vem cá, os dois. Vem cá já, agora. Os dois, agora. Tá muito calor, né? O que que tu achou desse meu óculos aqui? Será que eu colocar ele aqui, a galera vai gostar ou não? Esse só, Clemson. Eu tenho até um negócio pra mergulhar aqui, né? Tu acha que eu sou bobo? Eu ia vim sem isso. De certo, né? Tá louco. Tá aí, e qual é o enlace entre vocês dois aqui? Que é amizade, amigo, primo? Nós somos primos. O primo que fica abraçadinho com a prima aqui na piscina. Espera, tu deixa você sem vergonha, cara. Sabe o que tá aparecendo no canal de televisão nesse momento, né? Ué, eu não sei. Não sei se ele. É isso aí, galera, ligado no Território 20. Pessoal presente lá. E aí, pessoal, tudo bom? Ninguém vai me cumprimentar aqui? Ei. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? E aí, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que tá, Raza? Quentinho ou não? Tá, tá. Lorninha. Oi? Lorninha. Maravilhoso, né? Não dá vontade de sair, né? Aham. Cara, como é que é aí? Eu tô afim de dar uma mergulhada, hein? Não tem problema, eu não sei nadar, né? De repente, se eu cair aí, eu posso me afogar. Se não me ajuda, hein? Dá pé em tudo. Dá pé em tudo, hein? Aham. O tamanho de piscina aqui dá pé em tudo. Isso aqui é piscina dos pequenos, então? Dá sim, tá igual. Impressionante.